Olá meus amigos de todo o Brasil, hoje nós estamos aqui para dar uma notícia que eu sei que vai deixar muita gente feliz, mas infelizmente também vai deixar muitas pessoas tristes, porque é uma decisão que a sociedade colatinense, também como a Assembleia, todos esperam de mim, é se eu vou ou não disputar a Prefeitura esse ano aqui de Colatina. Como todos sabem, eu sou ex-prefeito de Colatina, eu tinha assim, todas as pesquisas indicavam que eu poderia ser reeleito, inclusive até o ex-presidente Jair Bolsonaro me questionou por que eu não disputaria a reeleição, e eu falava que não disputava a reeleição, ninguém acreditava, ninguém acreditava que ficou, e agora aconteceu a mesma coisa, né? Ah, Sérgio, tem o que? Deus sabe o que? De uns 4, 5 meses para cá, a pressão, parece que meu nome é Volta Sérgio, você vai voltar, é supermercado, todo mundo sabe que eu que faço minha companhia, eu que faço tudo, eu na minha bicicleta, então minha bicicleta funciona como um gabinete ambulante, e é uma pressão muito grande, e os partidos, sabe, uns tomando as decisões, dois candidatos disseram que se eu fosse candidato, eles não seriam, agora um me chamou recentemente, o candidato Renzo, ele me propôs eu ser o candidato, e ele me ajudar, o grupo dele me ajudar, e ficou, tá, isso assim, eu falei, eu não quero atrapalhar ninguém, e quando eu falava assim com as pessoas, eu, a minha decisão, ninguém ficava, ah, não, eu não acredito, ah, você vai disputar, você não vai disputar, então a gente tem que, sabe, ser coerente na vida, naquela época eu disse que eu era contra a reeleição, mesmo porque permanecer no cargo e disputar uma reeleição, já é uma injustiça, uma desigualdade, porque quem tem uma estrutura, ou seja, de um governo do estado, ou que seja da prefeitura, até mesmo o candidato a presidente mantendo-se no poder, ele tem comissionados, tem prefeituras aí que estão encharcadas, e isso tudo já é uma desvantagem com os demais candidatos, e eu falei que eu não disputaria a reeleição, mesmo porque tendo um mandato difícil, primeiro ano nós enfrentamos, eu, com 30 dias, a febre amarela nessa cidade, onde até o Fernando Gabeira veio nos entrevistar através da Globo News, como nós conseguimos em um mês vacinar 96 mil pessoas contra a febre amarela, acabou a febre amarela, achando que estava tudo normal, veio a crise da segurança no estado do Espírito Santo, e foi, todo mundo sabe o caos que foi, aí quando eu comecei a engrenar, engrenar, quer dizer, 2018 e 2019 com 2020, 2020 com dinheiro, com mais de 200 milhões praticamente em caixa para investir na cidade, e aí vem a pandemia, onde que nos amarrou, onde que nós tivemos que dar prioridade à saúde, mas mesmo assim deixamos um saldo de 125 milhões, alguns já sendo realizados como obras de encostas, compras de terrenos, de colégio, creches, essas coisas, e também dinheiro livre, né, como se diz o outro, enqueste para o prefeito tomar a decisão que ele quisesse, porque eu queria dar o aumento ao servidor, eu queria dar o abono ao servidor, mas a lei Guedes em 2000, até 31 de dezembro de 2020, ela não permitia isso devido ao auxílio emergencial, e nós cumprimos ao pé da letra, da letra lei, mas deixamos a oportunidade, né, se o prefeito já poderia dar o aumento no mês de janeiro, inclusive do TIC e tal, mas aí eu falei que eu não seria candidato, e que eu dei a liberdade aos meus funcionários, aos meus secretariados, de cada um escolher o candidato que quisesse, desde que não envolvesse a estrutura da prefeitura, e cada um foi, de 16 secretários, né, 4 candidatos tiveram apoio deles e eu não, dentro do meu gabinete tinha um que apoiava um, apoiava o outro, e eles não sabiam quem eu ia votar, e agora, nessas eleições, além de, além de houver uma pressão popular para eu disputar, né, tem hora que eu me espicha para lá, para cá eu preciso do seu apoio, é seu apoio, não sei o que e tal, Então, são momentos muito difíceis. O que eu vou falar agora para vocês, a minha decisão, está de acordo com o Partido Republicano, que está iniciando, nesse momento, a convenção do Partido Republicano, onde vai lançar chapas de vereador, deixar aberto para vício, ou vai lançar vício, e se, isso, eu tenho que falar no final da convenção, né, mas o que está previsto ou não, né, de, inclusive, sair com chapa puro sangue, é isso que estão conversando, e eu não quero, assim, ser um obstáculo na decisão do meu partido, nessa convenção, até mesmo por gratidão, a direção estadual do partido, a direção aqui que sempre deixou aberto, você quer ser o candidato, você vai ser o candidato, a hora que você decidir. Então, isso realmente, me deixou, assim, muito à vontade para eu pensar e analisar. Mas o que eu queria dizer para vocês, que nas últimas eleições, em números redondos, eu fui o deputado estadual mais votado da história do Espírito Santo, e proporcionalmente do Brasil, né, devido ao número de eleitores. E, quer dizer, nós tivemos, em números redondos, 140 mil votos, sendo 25 mil na minha cidade, que foi a maior votação que um deputado já recebeu nela, e 115 mil votos foram em outra cidade. E a minha decisão, eu tenho que pensar nisso. Eu estou fazendo um mandato que no primeiro ano, através de emendas, beneficiei 50 municípios dos 78, e esse ano nós vamos beneficiar aqueles que nós não pudemos ainda, devido a pouco recurso, que é comparando a emenda de um deputado estadual com um deputado federal, né, é como se fosse um tostão contra um milhão, mas, com boa vontade, a gente consegue ajudar todos. Mas eu quero, assim, focado mesmo no meu mandato, com mais de 90 projetos apresentados na Assembleia, inclusive com 12 já aprovados, e nós estamos, assim, exercendo. Então, só para concluir, seria um desrespeito. Seria um desrespeito com 115 mil pessoas que não são de Colatina, que confiaram em mim. Então, o político tem que pensar no projeto pessoal, quando ele tem a liberdade de ter esse projeto pessoal, mas quando a gente tem um projeto político que teve, como avalista, o povo de Colatino, os eleitores do Espírito Santo, eu tenho que respeitar isso. Eu fiz uma campanha pedindo para quatro mandatos. Se eu largasse esse mandato agora, eu estava pensando em mim, e não realmente na minha responsabilidade. Eu sou contra a reeleição, eu sou contra candidato, largar metade do mandato para ver o mais respeito quem faz. Não tenho nada contra porque a lei permite. é só isso que eu queria dizer para vocês. Eu não vou ser candidato a vice-prefeito, como ontem foi dito, houve essa possibilidade, houve sim essa proposta, como eu poderia ser o candidato a prefeito também, mas eu não serei candidato a prefeito porque eu estou na metade de um mandato de deputado estadual que eu tive 115 mil votos fora de Colatina e 25 mil votos em Colatina. Eu tenho que respeitar esse eleitor porque se eu fizer isso, literalmente falando, é como se eu desse uma banana para o resto do Espírito Santo e pensar só na minha Colatina. Não, eu amo o Espírito Santo igual a Colatina. E quanto ao meu apoio, eu, no momento, eu vou me reservar o direito que a lei me dá que ela me faculta de manter o sigilo do meu voto.